Um embarque mais rápido e seguro. É o objetivo do sistema por biometria facial que começou a ser usado nos aeroportos de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro. Uma foto e pronto. O passageiro já pode seguir sem usar o cartão de embarque e um documento de identificação. É assim que vai funcionar a biometria facial que começou a ser usada nesta terça-feira por passageiros e tripulantes da ponte aérea Rio-São Paulo partindo dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. O ministro da infraestrutura testou o novo sistema. Isso vai trazer mais segurança, mais confiabilidade e mais agilidade e eficiência na hora do embarque nas aeronaves. É a primeira ponte aérea no mundo que vai ter o embarque biométrico sendo conferido pela base da Polícia Federal e da ANAC. São os grandes controladores disso. A implantação vai ser feita de forma gradual e até o dia 25 deste mês vai poder ser usada em todos os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo, a rota de maior movimento do país. Na prática, funciona assim. O passageiro tira uma foto que é inserida em um sistema. Em segundos, as informações são checadas junto a uma base de dados do governo federal. Daí, basta a pessoa se dirigir à sala de embarque, se posicionar em frente a este equipamento para confirmar a identificação. Para o ministro do turismo, a novidade vai facilitar a vida do turista. Turismo sem conectividade não existe turismo. Então, essa ação é justamente para fortalecer o setor que foi tão abalado durante toda a pandemia. Antes de começar a funcionar nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, o sistema foi testado em sete cidades do país, com mais de seis mil passageiros e tripulantes. Segundo o governo, até o fim do ano, a tecnologia vai estar disponível em outros aeroportos e rotas.